Hoje, quatro de novembro de dois mil e dezenove, estamos abrindo mais uma tarde e mais uma semana e mais uma segunda-feira e com ela a edição de número trezentos e sessenta e sete do nosso Som de Bola. Seja bem-vindo e bem-vinda. Você que gosta de esportes, gosta de futebol? É. Agora é hora aqui no nosso Som de Bola, na produção dele, Lucas Rodrigo, a coordenação Dudu Prado e Marcelo Pacífico, com a direção-geral dos padres Inácio Medeiros e o William Betônio. Claro, hoje você também nos acompanha pelo YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação, ao nosso Som de Bola. Vamos falar de muito futebol aqui também. Daqui a pouquinho tem surpresa pra você. Tem Fórmula 1, tem muita coisa boa pra você curtir aqui, tá bom? Eu, Danilo D'Angelo, bem acompanhado, Lucas Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Rapaz, tá meio que... Boa tarde aos nossos ouvintes da rádio aparecendo. Quatro no lombo aí, né? É, ontem foi um dia difícil, mas sábado eu vi um jogo bom aí e fiquei feliz. O masculino não vai bem, o feminino, show de bola. Então tá bom, então tá bom. Vamos lá. Bem, nós vamos começando o nosso Som de Bola desta... Cadê o Gordinho? Será que vem? Vem? São Paulo ganhou, ele não está aqui, né? Então, aí alguma coisa tá errada aí. Vamos esperar pra ver. Vamos lá, Lucas, com as manchetes do dia. O Grêmio leva a melhor no Grenal, clássico carioca termina empatado em 0x0 e o Corinthians masculino foi goleado aí para o Flamengo por 4x1 lá no Maracanã e o Carilli fez as malas. Demorou, né? Demorou. Oito partidos. A gente tava antecipando aqui, mas ele parece que não tava muito afim, não. Eu achei aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí, lógico, né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Nós começamos falando de... Velocidade. É, e Lewis Hamilton é hexacampeão da Fórmula 1, hein, rapaz? Olha, chegou na segunda colocação ali, não fez muita força, não. Lá no circuito de Austin, ultrapassou nas últimas... Ultrapassado, né? Pelo seu companheiro de equipe, Walter e Bottas. E ele garantiu mais um título mundial pra sua carreira. E aí, gente, a gente dizia, nossa, chegar a sete títulos do Schumacher vai ser impossível. Impossível. Vamos demorar muito. Ano que vem ele chega. Será que eu mantenho essa batida? Se a Ferrari não der um jeito, né? Se a RBR não der um jeito, se a McLaren, que diz que vai melhorar muito, não der jeito, a situação vai ficar braba. E o Max Verstappen, ele chegou em terceiro lugar, né? O nosso querido, o nosso querido Sebastian Vettel. Ficou pelo caminho. Quebrou o carro lá, ele passou por uma zebra, quebrou toda a suspensão do carro, ficou tortinho, tá lindo? E o menino Leclerc, chegou na quarta colocação, não fez ontem uma corrida daquelas que esperavam, não. Não. Vamos lá. Vamos falar de tênis? Vamos. O novo Djokovic aí é pentacampeão do Masters 1000 de Paris. Ontem ele venceu o canadense Denis Chapo Valov por dois setes a zero, parciais de seis, três e seis, quatro. E conquistou pela quinta vez o título lá em Paris. Ele foi campeão, porém vai perder uma posição no ranking, ele era o número um. Mas hoje o Nadal aí tomou essa posição, porque ele fez aquela partida amistosa contra o Nadal, o Federer, lá para o Sheik's. Aí o Nadal disputou uma partida, ele ganhou uns pontinhos, seiscentos e quarenta pontos à frente no Djokovic. Mas semana que vem temos o ATP final, os torneios dos campeões, que reúne os oito melhores. Ele tem que chegar na final, torcer para o Nadal ficar no caminho. Mas o tênis masculino é assim mesmo. Rafael Nadal, Federer e Djokovic ali no topo. São os tops mesmo, né? Já o Thiago Wilde, brasileiro, conquistou o seu primeiro título, Challenger na carreira. Que legal, rapaz. Quer dizer, ontem o menino de dezenove anos, né? O brasileiro de dezenove anos, venceu o boliviano favorito para a partida, o Hugo Delien, por dois setes a zero, meia quatro, meia zero, ficando com título em Guayaquil, no Equador. Com a vitória, o Thiago Wilde soma oitenta pontos e deve subir para a colocação de número dezenas e trinta e cinco. Olha só, quantos pontos o Nadal ganhou lá, vencendo o Federer, que você falou aí? O Nadal tem seiscentos e quarenta a mais que o Hugo. Ele ganhou uns pontinhos lá que o manteve, né? E esse menino ganhou um Challenger aqui, ele somou oitenta pontos só, né? O Thiago Wilde. Vai fazer o quê, né, rapaz? É aqui o nosso América do Sul, infelizmente. Bom, agora, uma e trinta e nove no horário de Brasília. Você sabe que agora é hora de... Bola rolando. É, e se a bola quer rolar, deixa ela rolar, meu amigo Lucas. É, e hoje, quem participa conosco, olha quem chegou. Aí, olha aí, viu? Chegou na hora aqui. Temos uma convidada especial, a Giovana Campiola, ela que é daqui de Guaratinguetá, né? Pertinho aqui de Aparecida. Jogadora de vinte e três anos, atualmente joga no Corinthians, foi campeã brasileira em dois mil e dezenove, dois mil e dezoito. Campeã brasileira, dois mil e dezenove vice. E em dois mil e dezenove, há poucos dias aí, levantou o título. Olha o sorriso do menino, ó. É, Corinthians, né? O título da Libertadores, dois mil e dezenove. Já defendeu a seleção sub-vinte, campeã em dois mil e quinze pela sul-americana, né? Dois mil e... Com a seleção sub-vinte, além do Mundial, sub-vinte também em dois mil e dezenove. Quero dar as boas-vindas para a Giovana. Boa tarde, Giovana, tudo bem? Olá, boa tarde, Lucas. Giovana, e aí é você, né? Atualmente de Guará. Começar um pouquinho aqui falando da sua carreira. Como que você conheceu o futebol? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, né? Do som de bola, pelo espacinho dado aí ao futebol feminino. Eu fico muito grata de estar podendo representar a cidade de Guará, podendo dar essa entrevista para vocês aí, para poder falar um pouquinho da minha profissão. Então, eu comecei a jogar quando eu tinha... Na verdade, minha paixão começou cedo. A partir dos meus oito anos de idade, eu já era o esporte que eu mais gostava. Eu sempre pedia bola, bola, bola. E a partir disso que foi indo. Com doze anos, eu já ajudei no time da cidade mesmo, pelo Itaguará, Clube, né? E a partir disso que a minha paixão foi aumentando. Eu sempre pratiquei muitos esportes, né? Mas o futebol que era o meu favorito aí. Joana, boa tarde. É Danilo aqui. Tudo bem com você? Oi, Danilo. Tudo bem. Agora, a gente ficou sabendo que você dava uma canseira na rapaziada. Os meninos que jogavam com você não conseguiam dominar muito, não, hein? Ah, mas eles eram muito bons também. A gente fazia um bate-bola legal. É, tem um que falou aqui que ele era tão bom de bola que ele não conseguia pegar você de jeito nenhum. Falou pra gente aqui o Lucas, né? O Rafael, boa tarde. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. Legal, né? A gente falar aí com a Giovana, que trouxe um título importante aí pro Corinthians, né? E pro Vale. E pro Vale do Paraíba, né? E mais do que isso, né? Do futebol feminino, né? Que a gente tem dado aqui espaço, né, Giovana? Todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Sim. Agora com a Libertadores acompanhando aqui, dando o devido espaço que tem que ter, né? Infelizmente, a gente no futebol feminino não tem tanto espaço. Inclusive, a gente gostaria até de saber de você aí, como é que você tem avaliado essa crescente agora, depois da Copa do Mundo sendo transmitida pela Rede Globo? Aí todo mundo começou a prestar mais atenção. Como é que você vê essa crescente do futebol feminino, mesmo que ainda bem devagar, né? Você acha que poderia, essa crescente poderia estar um pouco mais rápida, você não acha, não? Eu acho sim, com certeza. Vem caminhando, né? Com passos de formiguinha, né? Mas, te digo que, pelo menos pra gente aqui do Corinthians, né, em relação à estrutura e todo oferecimento de trabalho que eles nos propõem aqui, já tem melhorado muito. Até porque, né, é dessa forma como vocês estão fazendo. É falando um pouco sobre o futebol feminino, é transmitindo como a Globo se dispôs a fazer. Então, eu sei que muitas coisas têm que melhorar ainda. Mas, eu acho que são dessa forma mesmo. A gente tá no caminho. Agora, pra chegar nesse título, você passou por uns apertos por aí também. Não foi nada fácil, né, Giovana? Com certeza, viu? Com certeza passei. Pra chegar nesse título, a gente sabe que os passos não são tão largos como a gente espera. Eles são apertados, né? Pra chegar no Corinthians também não foi fácil, né? Não, não foi fácil. Já pensei que na cadeira de todo jogador, é isso que eles mais falam, né? De essa dificuldade pelo primeiro time, de conseguir se sustentar. Graças a Deus, eu tive sempre o meu pai e a minha família acompanhando, né? E me levando sempre pra poder fazer testes, sempre procurando o melhor, né? E o melhor de tudo que, graças a Deus, eu sempre tive foi coragem, né? Pra poder sair de casa, pra poder enfrentar tudo que eu queria. E as coisas foram acontecendo gradativamente, né? Eu acredito muito em Deus, né? E eu acho que as coisas acontecem da forma que Ele quer. E foi assim que tem acontecido na minha carreira. Bom, fala Lucas. O Corinthians aí está disputando, né? Mais uma final, o Corinthians que vem embalado aí nas competições. No último sábado, vocês fizeram o primeiro jogo contra o São Paulo. Final do Paulista, né? Isso. Contra o São Paulo lá no Brombi, venceram por 1x0. Como vem sendo essa bateria de jogos aí para vocês? Então, eu te confesso, Lucas, que é uma das coisas que todo mundo fala pra gente, né? Que vocês estão invictos, ganham todas as partidas. Mas nem sempre é fácil. Claro que a gente sempre entra com o pensamento de sempre ganhar. É isso que eu acho que não só a gente, mas como os nossos adversários também. Então, vencer todos esses jogos não foi fácil. A gente trabalha muito aqui. Graças a Deus, como eu te falei, a nossa estrutura de trabalho é muito boa. E isso possibilita todo o trabalho bem feito que a gente vem fazendo. E essa final... Porque a sequência de jogos do Corinthians, pelo menos, está sendo bastante boa. Porque teve o Campeonato Brasileiro, teve a Libertadores. E agora vai ter no próximo dia 16, né? No próximo dia 16 vai ter o jogo decisivo, né? Está uma pegada forte também pra vocês nesse sentido, né? Tá, tá sim. A gente tem por trás toda a equipe técnica trabalhando pra segurar a carga. E pra poder rodar o time também, que é uma das coisas muito boas que a gente tem aqui. Entra uma e sai outra. A gente consegue fazer um bom trabalho. Consegue manter a invencibilidade. Isso é muito importante pra gente. Legal, né? Bom... E o Stil, só pra gente perguntar assim, por ano que vem é capaz que... Pra esse ano já teve uma visibilidade bacana por causa da Copa do Mundo e tal. E aí a expectativa que ficou pro ano que vem, ô Giovana, é que o futebol feminino se profissionalize ainda mais, né? Você tem aí mais ou menos uma perspectiva? Porque a gente viu o Corinthians muito bem, né? A Ferroviária, o Kinderman, né? Também o da Santa Catarina. Você destacaria alguns outros times que estão chegando agora pro ano que vem? Palmeiras, São Paulo? Sim, com certeza. Esses mesmos que você falou. Esse ano o São Paulo também fez uma boa temporada, né? Pelo time ter sido montado. Agora só tinha a base lá. E eles conseguiram fazer um bom trabalho. O Palmeiras também vem montando. Vem sendo... O ano que vem, com certeza, vai ser um time bem estruturado. Um time forte. A gente não pode esquecer de falar também do Flamengo, né? Que tem uma parceria com a Marinha, né? Não sei lá como eles vão fazer, se vai ser só Flamengo, mas as meninas também vêm representando muito bem. E é isso. Eu acho que o futebol feminino vem crescendo, como eu falei, aos passos de formiguinha. Mas os clubes estão conseguindo, né? De alguma forma, apresentar uma estrutura pro futebol feminino que eu acho que é isso que precisa. Uma boa estrutura de trabalho, um salário que dê pras meninas se sustentarem, principalmente, né? Claro que a gente não se compara ao futebol masculino, né? Os caras ganham rios de dinheiro. Muitas meninas que jogam, jogam por amor, entendeu? Mas hoje em dia elas já conseguem... Tem que ser... A evolução vem nisso também. Nos salários delas, pra gente conseguir se sustentar da melhor forma. Olha, Giovana, a gente tem feito o nosso papel aqui. E a gente, além de divulgar muito o futebol feminino, a gente tem essa alegria de poder divulgar. Nós fazemos a nossa parte, cobrando também os clubes, a CBF, quem é de direito, pra que se melhore essa... Não só a visibilidade, mas também o profissionalismo de vocês aí. E, claro, parabéns por você, pela sua vontade de querer estar vencendo aí. Que sirva de exemplo pra tantas e tantas aí em Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, no Brasil todo, viu? E outra coisa também, Giovana, pega a Lébide a 16. Precisa... Mê São Paulino, viu, Giovana? Ah, é? É. Vamos... Já que o Rafael fez um pedido, eu vou fazer um também. Não pegue, né? Será que não tem como mesclar o time feminino com o masculino pra ajudar o masculino? Porque tá difícil. Pois é, foram uma das coisas que falaram pra gente aí, né? Mas, do mesmo jeito que a gente tem as nossas dificuldades, eles também têm, né? Então, vamos que vamos, né? É. É, dificuldade deles a gente sabe qual que é essa. Exato. É. Deixa os meninos... O peso é diferente, é, o peso é diferente, é. Giovana, muito obrigado por nos atender aqui. Quando precisar, estamos à disposição. Quando precisar divulgar alguma coisa também, conte conosco aqui, viu? Tá bom, Daniel, eu agradeço mais uma vez o espacinho dado aí ao futebol feminino e eu fico muito grata pela participação na rádio de vocês. Tá ok. E aí, conversando com a Giovana e temos certeza que vamos falar muito dela aqui ainda, hein, Rafael? Vamos sim. Mesmo sendo do Corinthians, hein? Mesmo ganhando o São Paulo nesse dia 16. Um abraço! Um abraço. Tá aí, nós conversamos com a Giovana aqui, falando com a gente do nosso som de bola, do nosso futebol feminino, que a gente tanto, tanto preza aqui, sempre quer falar dele, né? Vamos lá, vamos começar falando da Série B com os resultados. Série B, nós tivemos aí o resultado deste final de semana, 32ª rodada da Série B, com o Coritiba vencendo fora de casa, 1x0 em cima do Botafogo, que tava com o jogador a menos. Rodrigão fez o gol da vitória do Coritiba por 1x0. Rodrigão é seleção, rapaz. Sete jogos de invencibilidade, Curitiba chegando à terceira colocação, tem 52 pontos. Nós tivemos também, passou, né, o Atlético Goianiense, que acabou empatando com o Operário, um jogo que, teoricamente, não era pra ter sido tão difícil o Operário, ainda com o jogador a menos, mas o Atlético Goianiense sofreu um empate e acaba ficando aí na sua sexta, no seu sexto empate, seguido na competição e caiu para o quarto lugar. O Operário continua na oitava colocação. E olha esse resultado. E esse resultado inesperado, ninguém esperava que acontecesse isso. Na sexta-feira, nós tivemos o Cuiabá vencendo por 2x0 o imbatível Bragantino, líder do campeonato. Quem diria, hein? Era o que se esperava que o Corinthians fizesse ontem. Foi o Flamengo, né? Você vai falar alguma coisa? O senhor vai falar alguma coisa? Não, o Bragantino aí, né? O Bragantino todos esperavam que mesmo jogando fora de casa contra o Cuiabá, que vem oscilando muito no campeonato, né? 2x0 aí, ninguém esperava. O Bragantino perde de dar um passo a mais para garantir a sua colocação no ano que vem na Série A. Mas, dificilmente, né? Nós continuamos com os resultados aí. No sábado, um jogão de bola em seis gols. O empate entre o Oeste e o CRB, 3x3. O CRB que luta aí pelo acesso, tá com 47 pontos, tá na sexta colocação. Tem quatro a menos com o Atlético-Oenense, que tá em quatro. Nós tivemos outro empate também cheio de gols, dois a dois, Vitória e Figueirense. Ó, Figueira. Ó, Figueira. Figueirense aí conseguiu arrancar o empate, o Vitória chega a 37 pontos, tá na décima quinta posição, quatro pontos a mais que o Figueirense, que é o primeiro dos E4 e que tem 33 pontos. Criciúma. Criciúma, um, São Bento, um, jogo dos desesperados. Eles ficaram no empate um a um lá em Santa Catarina, expulsão pra tudo que é lado. O São Bento continua na lanterna, tem 29 pontos e o Criciúma é o décimo oitavo, tem 31. E tivemos aí o empate sem gols entre América Mineira e Ponte Preto. A América pode amargar aí isso como um péssimo resultado, porque ficar no empate em zero a zero com a Ponte acaba perdendo a sua chance de chegar mais lá em cima. O Coelho perdeu a chance de entrar de vez no G4 e com esse empate em zero a zero. E a Ponte, que tem um clássico contra o Guarani essa semana. É. O Guarani que venceu, né? É, o negócio vai ficar feio. Vamos lá, rodada 33. Começa hoje às oito da noite, Curitiba recebe o Esporte, abrindo a trigésima terceira rodada. O único jogo de hoje da Série B é esse, Curitiba e Esporte. É um jogo bom, hein? Jogão, hein? Segundo e terceiro colocado, olha. Pode diminuir a vantagem ali, né? A distância para o Esporte, 52 a 56 pontos. Pode ir a 55, ou pode ir a 59 o Esporte, né? E o Esporte que vem de uma derrota, né? É, rapaz. O Esporte, o Bragantino e os líderes. Perdeu o Guarani, o Esporte. É. Os dois líderes perderam ali, né? E o Curitiba pode dar uma cutucadinha ali no Esporte vencendo. O que nós falamos do Curitiba realmente aconteceu, né? O empate do Atlético-Guaniense fez com que o Curitiba, com a vitória, passasse à frente com 52 pontos. Pontos na terceira e o Atlético-Guaniense 51. Na quarta colocação, o Atlético ainda se mantém. Vamos falar da série E agora. Nós tivemos Fortaleza e Atlético Mineiro lá em Fortaleza. O empate em dois a dois, hein? Passaram a mão no Fortaleza? Eu fiquei meio, sei lá, viu, rapaz? Esse VAR aí veio realmente atrapalhar o resultado, né? Na minha opinião, foi dois pênaltis não dados aí para o Fortaleza. Um no comecinho da partida lá com o atacante foi chutar a bola. O jogador do Galo colocou o pé na frente, não tocou na bola e acabou interceptando o chute do rapaz. Então eu vi como falta e como foi dentro da área, falta dentro da área, pênalti. E o último empurrão lá, né? Do Igor Rabelo no atacante. O VAR não vai para lugar nenhum. E outra coisa, rapidinho. Esse Giovani, não sei o que acontece com esse rapaz também. Além de não ter jogado nada, foi expulso. Rumo à série B? É, mais um. Tipo do Wesley, né? Olha, empate xoxo entre Fluminense e Vasco da Gama, zero a zero. Fluminense deve ter foi para cima. Fluminense, o Marcos Paulo lá perdeu dois gols, que não é de costume, né? De um atacante perder, custou o cara e esse empate para o Fluminense. É, e o Ganso saiu aplaudido e vaiado. Vai entender, né? Eu também amei. O Palmeiras fez um a zero no Ceará, teve também reclamação. É, gerou uma polêmica. Aquela gol do Ceará, cê viu? É, o Palmeiras deu uma sortinha aí com esse VAR aí também, né? O gol do lado aí do Ceará, né? É, não é assim, né? Mal anulado. É, podia ter prejudicado o Palmeiras, já entregava o título para o Flamengo essa rodada. Não é por nada, não. Já teve aquele mergulho daquele nadador lá no jogo passado. A piscina já estava montada para ele, né? Agora acontece esse... Não vamos falar nada. Palmeiras um a zero. O Everton, goleiro aí do Palmeiras, segurou o empate. Foi mesmo, é verdade. Além do pênalti, fez defesas incríveis. É, agora sim, por favor, o senhor pode dizer desse jogo. O último jogo de sábado foi o São Paulo, fazendo três a zero em cima da Chapecoense, né? Tem um cachorro morto. São Paulo jogou bem, jogou tranquilo, sem nenhuma pressão. O Chapecoense não assusta ninguém. Um golaço do Antônio. Um golaço do Antônio. É, mas a Chapecoense tinha vencido na rodada passada o Galo fora de casa, hein? É, mas o Galo também, venhamos e convenhamos, né? É, é. Tá mais despenado que não sei o quê. Agora, por favor, vamos falar aqui de um jogo que aconteceu ontem no Maracanã, entre Flamengo e quem? Não tô enxergando. A Corinthians, você assistiu esse jogo? Nossa, rapaz, que chocolate, hein? Vou te contar. E o Corinthians ainda segurou bem o primeiro tempo, hein? Se o primeiro tempo fosse igual ao segundo, oito a um pro Flamengo ali. É verdade, cara. O Flamengo, parece, tirou um pouquinho o pé também, né? Quatro a um, adeus, Carilli. Adeus. Bruno Henrique marcou, né? Fez três gols aí, um gol do Vitinho também. E o mais engraçado, o Bruno Henrique não vinha bem no jogo. É, sumidos. O Corinthians segurou muito bem, né? Ele tá aos quarenta. De repente. Depois, cinco minutos, o Flamengo já fez três gols com o Bruno Henrique, que matou o Corinthians, né? O Corinthians sem reação nenhuma, o Cássio saiu lá, muitos dizem que ele pipocou, porque já tinha havido sofrido alguns gols, né? Mas o Corinthians, é o Corinthians mesmo. E o Carilli foi embora. E o Carilli fez as malas. O André Sanches falou que vai ter mudanças radicais, tanto no time quanto na diretoria. E parece que a cartinha de demissão tá correndo solta. E já ouviu uma coisinha aí, parece, já falaram no nome do Silvinho, né? Que tava lá na Alemanha, na França, né? Mas saiu já também. Já, já não tem. E tão falando do técnico, do Thiago, técnico do Atlético Paranaense, como... E é o nome mais forte, o Thiago Nunes. Exatamente. O nome mais forte pro Corinthians aí, tá? Pro ano que vem. Pro ano que vem. Será? É. O Thiago Nunes, ele tem a opção de deixar o Furacão, né? Que já fez o seu nome lá, com dois títulos. E pegar o Corinthians, que teoricamente tem mais recursos. Mas aí, ele pode pegar como exemplo, Rogério Senna. Era o que eu ia falar, não é, Rafael? Mesma situação. O Thiago, ele montou um time com ele junto. Agora, pegar o Corinthians, a gente sabe como é o Corinthians. Grandes nomes. Se ele for pro Corinthians, é pro ano que vem, né? Mas o Corinthians quer um técnico para as últimas partidas. Mas a visão é pro trabalho. Ele quer um tampão, né? Vamos lá. Falando em Thiago, o Atlético Paranaense fez um a zero no CSA. O Atlético tá lá, né? Ficou barato. Ganhar, né? Vamos ganhar, tá bom. O Grenal, hein? Dois a zero. O Grêmio bate o Internacional, rapaz. O que é aquilo do goleiro do Marcelo Lombo, rapaz? Ele deu uma voadora no Luciano. Desnecessário. Ah, não precisava daquilo. Ele ainda estava dizendo que foi na bola, rapaz. E o Grêmio, com essa vitória em cima do Internacional, entra de uma vez. Aí tá brigando ferrenhamente ali com o São Paulo pela quarta colocação. É, e o Corinthians com isso vai caindo, vai caindo. Inter, tá aí mais pra baixo um pouquinho. São Paulo, Grêmio, estão tudo aí brigando, hein? Dois a zero. O Santos fez quatro a um. Bateu em morto também, viu? Apesar que o Botafogo veio pro segundo tempo melhor. É. Aí chegou a fazer um gol, tava dois a zero. Depois o Santos fez o terceiro e o quarto. O Marinho fez mais um gol daqueles lá, né? Um mínimo aleatório. Ele não quis dar nome, não. Ele não quis dar nome. Ah, esse não teve nome? Não, não. Ele não quis. Ele quis ficar tranquilo lá, não põe nome, não. Né? Quatro a um no coitado do Botafogo. Cruzeiro conseguiu empatar com o Bahia em um a um lá no Mineirão, né? O resultado saiu perdendo. Golaço do Sassá, hein? Golaço do Sassá salvou o Cruzeiro. Ele tava jogando com a menos, né? É, rapaz. E o o Goiás fez dois a zero no Havaí, mas no finalzinho do jogo. Porque o Havaí jogou bem, deu um azar danado no finalzinho, tomou aquele gol bobo e depois tomou o segundo também. Aí desanimou. Uma bobeira muito grande. Aí desanimou, aí desandou a... Da tabela. Ah, que triste, né, rapaz? Fiquei muito triste ali com a... com o campeonato. Bom, vamos lá, Rafael. Pois é, Flamengo mais líder do que nunca, setenta e um pontos. O Palmeiras vem na sequência com sessenta e três. E o Santos, na terceira posição, tem cinquenta e oito. Aí tem uma briga bacana entre São Paulo e Grêmio. O São Paulo tem cinquenta e dois pontos. O Grêmio tem cinquenta. São os dois times que estão brigando pela quarta colocação. E tem o Atlético Paranense, que tá em sexto, com quarenta e seis. Então, o Corinthians ainda tá na... Berlinda. Na, na... Tá com chance ainda, né? Grande chance de pegar uma pré-Libertadores. Ele e o Inter. Ele e o Inter, né? Porque o Flamengo sendo campeão da Libertadores, né? Vamos colocar essa hipótese. Vamos supor, é. Aí até o quinto vai direto. Isso. Sexto e sétimo seria pré-Libertadores. O Atlético Paranense já tá, então vai sétimo e oitavo. Então, teoricamente, ali o Corinthians ainda tem grande chance de pegar uma pré-Libertadores. Pode acabar o campeonato hoje. Eu acho que o Corinthians até deve repensar aí se vai realmente querer ir pra Libertadores. E lá embaixo, hein? O Cruzeiro tá fora ainda com trinta e três pontos. Dois a mais graças ao empate. Dois a mais que o Fluminense, porque o Cruzeiro perdi o jogo, né? Fluminense é décimo sétimo com trinta e um. CSA vinte e nove. O Chapecoense com vinte e um. E o Havaí com dezessete. Meus amigos, eu acho que não tem mais pra eles. Não, não. Acabou, né? Tem aí. Nós temos aí as duas vagas aí. Eu acho que do CSA, que de vez em quando tem dado uns sustos aí no pessoal. CSA, Fluminense, Cruzeiro, Ceará, Botafogo brigando aí pra ver quem que vai cair. É verdade. Bem, senhores, duas horas já, rapaz. Olha lá. Duas horas da tarde. Agora uma, uma da tarde no horário de Brasília. A gente encerra o nosso som de bola agradecendo a você pelo seu carinho. Obrigado, Rafael. Grande abraço, senhores. Valeu, Lucas. Boa tarde a todos e até amanhã. Se Deus quiser, né? Eu vou ficar aqui porque eu começo com você agora mesmo. O nosso Clube da Tarde, então. Não saia daí. Você ouviu.